Olá, tudo bem por aí? Então seja muito bem-vindo ao nosso quinto dia e na aula de hoje nós vamos abordar o amor e a meditação de mãos dadas também sobre as ideias de Oxo que oferece as ideias sobre o que chama de quando os relacionamentos como fonte de muitos altos e baixos subidas e descidas positivos e negativos na nossa vida e pode ser bem difícil se orientar nos relacionamentos íntimos e costumamos expressar até mesmo numa frase conhecida que se aplica igualmente tanto para homens como para mulheres que diz o seguinte não consigo viver com e não consigo viver sem e Oxo sugere que quando aprendemos a ver o parceiro não como uma causa do modo como nos sentimos felizes ou péssimos frustrados ou contentes mas como um espelho que nos mostra quem somos. Esse entendimento traz uma qualidade totalmente nova a essa jornada de explorar a vida em parceria com outra pessoa. E depois de abordarmos esse assunto com mais profundidade a técnica da meditação de hoje se chama permitir que o coração se abra como uma flor e você pode experimentar sempre que você tiver tempo para desfrutar. E falando agora mais profundamente sobre as ideias de Oxo o relacionamento de um koan a menos que você tenha resolvido uma coisa mais fundamental sobre si você não pode resolvê-lo. O problema do amor só pode ser resolvido quando o problema da meditação for resolvê-lo. Não antes porque na verdade são duas pessoas não meditativa que estão criando o problema. Duas pessoas que estão em confusão que não sabem quem são naturalmente multiplicarão a confusão um do outro porque elas ampliam. A não ser que a meditação seja atingida o amor permanecerá um sofrimento. E depois de aprender a viver sozinho depois de aprender a desfrutar de uma simples existência por nenhuma razão haverá a possibilidade de resolver o segundo problema mais complicado da união de duas pessoas. Só dois meditadores conseguem viver em amor e então o amor não será um de uma cor. Mas aí também não será um relacionamento no sentido que vocês entendem. Será simplesmente um estado de amor não um estado de relacionamento. Portanto entendo a sua preocupação mas peço gentilmente que as pessoas mergulhem nesses problemas porque eles a deixarão conscientes da questão fundamental. O fato de que você lá no fundo de seu ser é um enigma e o outro é simplesmente um espelho e não é fácil conhecer os próprios problemas diretamente. É facílimo conhecê-los em um relacionamento. Um espelho fica disponível. Você vê o seu rosto no espelho e o outro vê o rosto dele no seu espelho. E ambos estão zangados porque ambos veem rostos feios e naturalmente ambos gritam um com o outro porque sua lógica é natural. Você, esse espelho, é que está me fazendo parecer tão feio. Sem isso sou uma pessoa linda. E esse é um problema que os amantes continuam tentando resolver mas não conseguem. O que dizem várias e várias vezes é Sou uma pessoa tão linda mas você me faz parecer tão feio. Ninguém está fazendo você parecer feio. Você é feio. Sinto muito mas é assim que é. Então seja grato ao outro. Seja grato ao outro porque ele o ajuda a enxergar o seu rosto. Não fique com raiva. Vá mais fundo dentro de você. Vá mais fundo na meditação. O que acontece é que sempre que você se apaixona a pessoa esquece tudo sobre a meditação. Olho vocês e sempre que vejo algumas pessoas faltando sei o que aconteceu. O amor aconteceu. E agora elas não se acham necessárias aqui. Só virão quando o amor criar problemas e for impossível para elas resolvê-las. Então virão para perguntar o que fazer. Quando estiver apaixonado não esqueça a meditação. O amor não vai resolver nada. O amor só vai lhe mostrar quem você é. Onde você está. E é bom que o amor o deixe alerta. Alerta para toda confusão e todo caos dentro de você. Agora é hora de meditar. Quando o amor e a meditação andam juntos você terá duas asas. Você terá equilíbrio. E o inverso também acontece. Sempre que você começa a se aprofundar na meditação. A pessoa começa a evitar o amor. Porque acha que se entrar no amor a meditação será perturbada. Isso também está errado. A meditação não será perturbada. A meditação será auxiliada. Então por que ela será auxiliada? Porque o amor continuará a lhe mostrar onde ainda há problemas. Onde eles estão. Sem o amor você ficará inconsciente de seus problemas. Mas tornar-se inconsciente não significa que você os resolveu. Quando não há espelho não significa que você não tenha rosto. O amor e a meditação deveriam andar de mãos dadas. Essa é uma das mensagens mais essenciais que eu gostaria de dividir com vocês. O amor e a meditação deveriam andar de mãos dadas. E você verá uma nova harmonia surgir em você. E só essa harmonia já o deixará contente. Gratidão por assistir o quinto dia. E agora vamos a nossa meditação? Nos vemos no próximo vídeo. Namastê.